Ordem que se processa a cerimônia. A terceira pessoa mais importante fica à esquerda da mais importante. A distribuição continua nessa ordem. Mesa par. Ninguém fica no centro da mesa. É considerado um centro imaginário a partir da qual colocadas as autoridades. A primeira pessoa mais importante fica à direita do centro imaginário. A segunda à esquerda do centro. A terceira pessoa fica à direita do primeiro mais importante. A quarta à esquerda da segunda. E assim sucessivamente. Símbolos nacionais em solenidade. A bandeira nacional e o hino são de utilização obrigatória em cerimônias oficiais. E o seu uso, assim como de outros símbolos nacionais, é regulamentado pela Lei nº 5.771. São consideradas cerimônias oficiais. Colação de grau, aula magna, aula inaugural, posse, lançamento de pedra fundamental, otorga de título honorífico e inaugurações, bandeiras. As bandeiras deverão estar situadas à direita da mesa de honra, sem a presença de obstáculo com a panóplia na mesma altura do palco. Elas devem estar em destaque. Hino, a opção de executar hino e cerimônia na oficiais deve ser feita com bom senso. A solenidade pode ficar mais longa ou mais formal que o necessário. Pois é, evento. A avaliação é formada. A avaliação é interessante. Prevê um questionário de avaliação para os participantes para ter um feedback do trabalho. Relatório é importante para relatar as experiências positivas e negativas. As positivas servirão como exemplo de boas práticas para os próximos eventos e as negativas serão a oportunidade de melhorar. O ideal é fazer o relatório logo depois do evento, para aproveitar a memória fresca. O resultado da avaliação, os registros analistas e o fotografe formam o cenário de como foi o evento e como pode compor o relatório. Pagamento, prestação de conta deve ser feita quando a verba é privada para dar transparência ao uso dos recursos. Processo de pagamento, abrir e acompanhar o processo de pagamento quando houver contratações. Certificação deve ser prevista para eventos de careta acadêmico, como jornadas, congressos, seminários e para aqueles de fim educativo, como workshop, palestras e cursos. Quando se julgar necessário, também pode ser prevista certificação para a equipe de trabalho e voluntária do evento. O webdesign está presente em todas as páginas que você entra na internet. Talvez você só não tenha percebido ainda. Essa é a área responsável por toda a parte visual de todo tipo de site, bem como a parte funcional do live hall do site. O webdesign é uma área de design que cuida toda a comunicação visual de uma página da internet, sendo não só responsável pela parte estética de um site, como também da parte funcionalidade do site. Ou seja, uma página, loja virtual, software, precisa ser tão bonito quanto funcional para o usuário. Isso garante uma maior confiabilidade e melhor experiência do usuário, o que aumenta a sua conversão. Além disso, o webdesign precisa transmitir a marca em cada uma das suas peças, alinhando com o branding da empresa. Ao mesmo tempo, se comunica com o público-alvo. Como tudo hoje na internet rápido, o design web precisa garantir que o usuário tenha ainda a melhor experiência no menor tempo possível para prender sua atenção. Como montar um site, webdesign e desenvolvimento de site Primeiro passo na jornada de webdesign esclarece a diferença entre webdesign e desenvolvimento de sites, uma vez que os dois estão diretamente relacionados e costumam erroneamente ser usados de forma intercambiável. Webdesign refere-se ao design visual e os aspectos diferenciais de um determinado site. Desenvolvimento de site reflete-se à criação e manutenção da estrutura de um site e envolve um sistema de codificação complexo que garante o funcionamento adequado do mesmo. A seguir está a linguagem de software mais utilizada no desenvolvimento de site. HTML, ou linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem de codificação usada para criar o front-end de sites. O HTML estabelece a estrutura de uma página web e permite que ela seja executada por navegadores web no site que venham online. CCSS, Cascading Style Shades, é uma linguagem de design de programação que inclui todas as informações relevantes relacionadas à exibição de uma página na web. O CCSS trabalha com HTML para elaborar o estilo e a formatação de um site ou página, incluindo o Larro, Fontes, Page e muito mais. CMS, ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, é um aplicativo de software de computador que gerencia o conteúdo digital de um site. O Wix é um exemplo de CMS que funciona com um sistema de fácil utilização para desenvolvimento de conteúdo de sites da web. Com ele é possível criar um site e fazer atualizações sem necessidade de conhecimento do uso de código. Com as ferramentas certas, dicas da web design e tutoriais. Qualquer pessoa pode criar um site sem precisar ser um especialista em linguagem específica. princípios do design. Aplicado ao site, uma das primeiras etapas para atender o que é a web design é reconhecer um bom web design e aprender como alcançá-lo. Podemos ter como referência os principais do design. Os princípios do design, uma teoria utilizada por artistas e designers que delineam as qualidades visuais que qualquer composição deve buscar. A aplicação desse princípio ao web design pode ajudar a design iniciante e experiente a criar um site com aparência harmoniosa. Essas não são regras rígidas a serem seguidas, mas diretrizes para aprender como podemos aplicar os vários elementos do design de site. Quando entendemos o objetivo do web design e nos sentir mais confortável com cada elemento do site, poderemos ajustar a abordagem com um toque mais criativo. Equilíbrio visual significa garantir que nenhum dos elementos em uma única composição seja excessivamente forte. Isso pode ser aplicado ao web design desenhando uma linha imaginária no centro da página e organizando os elementos de forma que o peso visual seja igual em ambos os lados. Há duas formas principais de alcançar o equilíbrio em um site. Equilíbrio assimétrico é quando o peso visual em ambos os lados dessa linha são iguais e organizados como uma imagem espelhada. Quando aplicado ao web design, pode evocar a sensação de equilíbrio, beleza e consistência. Equilíbrio assimétrico é quando o peso visual é igual em ambos os lados, mas a composição e ordem dos elementos variam, ou seja, não é imagem espelhada. O design assimétrico e equilibrado é considerado uma abordagem moderna em que uma experiência mais dinâmica para o visitante, mantendo a composição harmoniosa. O contraste refere-se à disposição dos elementos justapostos de uma forma que destaque sua diferença, escuro e claro, suave e asco, grande e pequeno. Quando há contraste na imagem, suas quadras dramáticas e fascinantes podem cativar os visitantes enquanto navegam pelo seu site. Énfase, o primeiro de dar ênfase nos faz lembrar que nem todos os elementos do site são iguais, seja como um logo, confira o nosso criador de logo, um CTA ou uma imagem. Énfase, o primeiro de dar ênfase, o primeiro de dar ênfase nos faz lembrar que nem todos os elementos do site. Énfase, o primeiro de dar ênfase, o primeiro de dar ênfase nos faz lembrar que nem todos os elementos do site. Énfase, o primeiro de dar ênfase nos faz lembrar que nem todos os elementos do site. Énfase, o primeiro de dar ênfase nos faz lembrar que nem todos os elementos do site.